Em todo o mundo, o mais conhecido símbolo do Natal é, sem dúvidas, o Papai Noel. A figura sorridente e simpática do velhinho de barba branca, com roupas vermelhas e botas pretas. Além do velhinho, temos ainda outra representação dessa época, o presépio, que se refere ao local onde nasceu o menino Jesus. As canções natalinas compõem esse clima típico de dezembro. Agora que conhecemos um pouco sobre o Natal, qual será a visão das crianças em relação ao período natalino? Alexandre, de apenas 7 anos, falou para nossa equipe de reportagem sobre essa data. Porque o nascimento de Jesus, Papai Noel... Carlos Henrique ressaltou a importância e o valor dos amigos. É tempo de ficar com os amigos, família e ficar no momento feliz. E para você... Feliz Natal! 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 Tchau.